Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Pra quem tá chegando por aqui agora e não me conhece, eu sou a Denise Fonseca eu trabalho com vendas de suculentas e toda quinta-feira eu coloco aqui no Youtube às 19 horas um vídeo mostrando as plantinhas, né, que eu tenho disponíveis à venda da semana e hoje eu tô aqui pra fazer isso justamente eu tô com vontade, né, de falar o nome delas, mas assim, antes de eu começar a falar pra vocês, eu quero muito agradecer a todos que têm comprado plantinhas comigo, tá, muito obrigada gente, de coração, tá, e eu quero também já falar como funciona as vendas, eu faço as vendas pelo site, né, que é www.viciadosemsuculentas.com.br e eu também tenho, eu também atendo pelo WhatsApp, tá, eu tô no Rio de Janeiro, o WhatsApp é 21992-634947, valeu pessoal? Então se você viu alguma plantinha aqui, se você gostar, se você quiser comprar, você passa lá no site, você pode comprar por lá, ou então você me chama no WhatsApp se você preferir, né, se você não tiver intimidade com compras online, aí eu faço a venda pra você pelo WhatsApp, tá ok, pessoal? Então eu vou começar por aqui, olha, vamos falar o nome das plantinhas, começar pelas plantinhas de sombras, Raortia, Raortia Cuspidata e a primeira que eu mostrei, Raortia Turgida, aquelas que eu mostrei nos vídeos de ontem, né, não pode cultivar no sol, essa daqui já pode, é o colar de bananinha, ele adora pegar um solzinho, tá, e adora ficar na chuva, adora. Eu recebi essa semana a Calanchoy Orgealis, né, colher de cobre, como ela é conhecida, então tá aí gente, elas estão bem grandinhas as mudas, tá, elas estão assim molhadinhas, tá gente, porque eu botei elas pra pegar uma chuvinha, porque elas gostam de pegar chuva, essa daqui é a Calanchoy Pumila, ela também tá bem cheinha, ela tombou, né, e ela tá bem cheinha, ela tá bem bonitinha, essa muda, Calanchoy Pumila. O hernia, aquela do sininho, né, Keniensis, eu tenho alói Juvena, eu tenho Senesio Crassissimus, cedum hispânico Blue Carpet, ele fica bem roxinho, aqui do lado eu tenho as, as McDougalys, tá gente, é, Graptopétala, McDougalys, olha que fofa, gente, estão cheias de mudinhas, estão muito lindinhas, tá, Graptoveria, Fred Ives, Coração Partido, só tenho esse, eu só tenho esse há duas semanas e ele não vende e ele tá aqui, gente, quem é que vai comprar esse Coração Partido? O hernia Macrocarpa, Crassula Muscosa, Rabo de Macaco, tá bem grandinho, gente, tá vendo? A Eolantus Parvifolios, tá muito fofo, bem grande, é uma plantinha que vai ficando pendente, eu nem sabia disso, fica linda. Aqui eu tenho a Calanchoy Pink Butterfly, tem essa mudinha, tá bom, gente? Essa daqui é a Calisia Repensa, ela é variegata porque ela tem as folhas bem amareladinhas, então ela é mais linda e olha, ela tem umas pintinhas vermelhinhas, vocês estão vendo o detalhe, então ela é muito linda essa Calisia, tá? Ela é variegata. Essa daqui, eu não sei se é a Calanchoy Mínima, né, parece muito, eu vou até mostrar outra pra vocês, Graptoveria já deita, já tá vindo com uma mudinha, tá? Só tenho essa hoje, é Senésio Azul, né, que chamam, aquele que tem a folha bem achatadinha, mamilaria, submamilares, Crassula Campfire, Crassula Money Mark, é, ela é um tipo de Crassula, ela é muito linda, Cacto Amendoim, Cedeveria Harry Butterfield, aqui pra trás eu tenho o que, gente? Eu tenho essa espadinha, né, uma Sansevieria, essa daqui, aqui do lado eu tenho uma muda do Plectrantus Prostratos, plantinha pendente também, uma fofa, coração emaranhado, são duas mudas, tá bem grande, gente, olha só, ele tá todo já enroscado, todo emaranhado mesmo aqui no vazinho, tá? Ele tá crescendo bem, ele, então é uma plantinha pendente, tá, pessoal? Calanchoy Milote, tem as folhinhas bem aveludadas, Sedum Nus Balmeriano, um fofo, gente, Crassula Wattichai, e eu não sei se é assim que fala não, gente, e aqui eu tenho a Crassula Braspetula, tá, do ladinho, essa daqui é uma Calanchoy mãe de milhares, né, a Light Virens, Cacto Samambaia, tá bem grande, olha que lindo que ele tá, Mamilaria Rubra, né, Elongata Rubra, aqui é a Mamilaria Prolífera, tá ok, gente, e aqui é a Mamilaria Gracilis, essas duas últimas dão as florzinhas amarelinhas, outra Crassula é a Espansa Fragilis, Crassula Espansa Fragilis, folhinhas miudinhas, e essa Jade, pessoal, ela já tá uma forma de arbusto, olha como o tronquinho dela já tá bem grossinho, cês tão vendo? Então, ela já virou um arbusto, tá? Então, ela tá muito linda, tá tipo um bonsaizinho, se botar ela no chão, ela vai embora, orelhinha de Shrek, essa aqui já não é mais orelhinha, porque ela já tá bem grandinha, patinha de urso, só tenho essa, Calanchoi Laxiflora Violacea, cheia de mudinhas, gente, olha que linda que ela tá, esse aqui é o cacto monstro, né, que chama, é o Cereus Peruvianos, muito lindo, a flor dele é maravilhosa, aqui eu tenho a Hernia China Ideriana, ali atrás eu tenho a Estapela, né, aquela grande flora, e aqui as outras plantinhas, ó, as Euphorbas, né, Senécio Vitalis, eu tenho os cactos, orelhinhas de Mickey, né, olha que lindo, gente, tá bem gordinho, ou pontinha monacanta, vermelhinha, branquinha e amarelinha. Aqui eu tenho o Paquipódio Lamerei, né, que é a palmeirinha de Madagascar, e agora eu vou passar pra cá, gente, pra outra bancada, né, que agora eu tenho duas bancadas de plantinhas à venda, tá, essa daqui é a Crassula Perforata, não é isso, gente, Crassula Perforata, gente, o Sedumzinho eu tenho um amarelinho, um variegata e um verdinho, tá, tá aí, ó, um de cada pra vocês, tá, quem quiser fazer coleção de Sedum, eu aproveito, gente, Sedum McNoie, tá, um de cada cor, aqui eu tenho Orostak Malacofila, esse Sedumzinho aqui, eu não sei, gente, eu não sei o nome dele, tá, e, gente, eu recebi essa coisinha linda aqui, gente, com a folhinha toda aveludada, Calanchoy Eriofila, uma linda, gente, a minha ficou tão linda, cresceu, e essas daqui vão ficar como a minha, elas estão maravilhosas, essas mudas, aqui eu tenho a Columéia, né, que é chamada de peixinho, eu tenho, eu recebi até mais uma dessa aqui, é a Mini Bromélia, tá, outra orelha de Shrek, tá bom, gente, Senésio Barbetônicos, esse tá bem grandinho, aqui eu tenho Aslaxum, né, o nome aí, é um nome difícil de falar, gente, olha, ela cresce até uns 50 centímetros, vira um arbusto, e as flores delas são amarelas maravilhosas, vocês têm que ver, uma coisa linda, essa daqui eu não sei o nome, ela me lembra muito a Graptoveria, a Graptopétalo é um fantôme, mas eu acho que eu não tenho certeza se é fantôme não, tá, agora os Aeônio, Aeônio Kenkel, Aeônio Haworth, tá, Aeônio Cincy, eu acho tão lindo, ele fica bem rosado quando pega muito sol, gente, o Aeônio Cincy, eu posso falar porque eu já tive, Aeônio Cedifolion, esse aqui todo riscadinho de vinho, e Aeônio Mascaense, esse daqui também riscadinho, tá, e aqui o fofo do Aeônio Kiwi, tá, gente, eu tenho três dele só, tá, ok, Aeônio Kiwi, agora aqui eu tenho essa daqui que me falaram que é a Echeveria Pampa, eu tenho esse Pac-Fitum aqui, sem identificação, eu não sei qual é, assim como essa Echeveria aqui, também tá sem identificação, tá, então vou ficar devendo pra vocês, esse cacto, essa daqui eu acredito que seja a Echeveria Green Rose, tá, ela tá muito linda, gente, ela tem as folhinhas bem brilhantes, tá bem bonita, aqui eu tenho o Sedum Mediterranean Mysteries, tá, ele tá na cuia 13, ele tá bem fofinho, essa daqui é a Echeveria Humberto Vilas, olha só que linda, ela tem as folhinhas bem serrilhadinhas, né, e ela tem pruína também nas folhinhas, aqui eu tenho aquela alói, né, haui, alguma coisa assim, gente, tá, é uma alói, tá, e aqui eu tenho esse cactuzinho aqui, eu acho que é uma mamilaria, que eu também não tenho identificação, essa daqui eu acredito que seja a Echeveria Pumila, porque me lembra muito a Echeveria Pumila, que eu já tive há um tempo atrás, tá, e esse daqui é a Paqueveria Sheidecre, tá, uma linda, gente, Calanchói, ou, Echeveria Topsy Turb, já tô eu começando a embolar tudo, Topsy Turb, Sheidecre novamente, tá, é, Edera Elix, né, o pessoal conhece ela muito como era, ela agora virou, toda semana eu recebo dela, gente, eu recebi esse cacto aqui, cacto melancia, eu não sei, assim, o nome científico dele, tá, eu conheço ele como cacto melancia, eu acredito até que vocês também, mas ele já tá até vindo com mudinha aqui, ó, tá vendo essa partezinha branquinha aqui, é uma mudinha, então ele é muito fofo, eu já separei um pra mim, gente, eu já coloquei no meu canteiro dos cactos, já coloquei o meu no jardim dos cactos, então eu acho ele bem fofo, eu tava querendo dele há muito tempo, eu já tinha pedido e agora que ele veio, Cedeveria Letizia, gente, eu recebi muitas, mas eu também já recebi e já vendi muitas, então eu tenho essa meia dúzia agora, que elas tão uma fofinha, gente, Cedeveria Letizia, ela é super fácil de cultivo, gosta de solzinho, gosta de chuva, ela é de muito fácil de cultivo, essa daqui que eu não sei a identificação, né, que eu falei pra vocês, parece e lembra muito o Sedum Mediterrâneo, né, Misteres, mas não é ele, tá, é diferente, e esse Sedumzinho aqui eu também não tenho identificação, é igual aquele que eu coloquei ali no meu canteiro, né, que eu tô preparando das suculentas, muito fofo, esse daqui é o Sedum Lineário Variegata também, olha uma paixão essa plantinha pra mim, eu tenho essa huérnia ali, que eu não sei a identificação dela, né, porque eu ainda não vi a flor, né, e as plantinhas são essas, gente, peraí, eu acho que tem mais aqui pra frente, gente, que eu ainda não mostrei pra vocês, eu acho que eu pulei, peraí, eu tô, peraí, ah, tem sim, gente, tem uns cactozinhos aqui que eu quero mostrar pra vocês, olha só que fofura, gente, essa daqui é a Chiridopsis Candidíssimas, é um nome bem complicado, mas a plantinha cresce e fica linda e tem uma flor maravilhosa, Cactus Estinopsis, tá, uma mudinha só no vaso, esses daqui, eles são os Cactus Estinopsis Subdenudata, são muito lindos, gente, esses daqui já são Estinocactus Grussone, que são conhecidos como poltrona de sogra, né, eles são cactos lindos e vou falar uma coisa pra vocês, eles têm um crescimento bem acelerado, o meu cresceu bem rápido, essa daqui é uma mudinha da Lobívia, aquela igual a minha que eu mostrei, né, com a floração, é uma muda pequena, mas já é a muda daquela minha, né, que já tá florescendo, essa daqui é uma Mamilaria Plumosa, ela é muito linda, gente, ela é toda aveludada, olha só que coisinha fofa que é, Mamilaria Plumosa, tá, ela tá bem assim, no potinho 9, é uma mudinha pequena, mas também cresce logo, tá, gente, em um ano, esses cactozinhos estão bem maiores e o Cacto Grussone, o meu, a minha experiência com ele foi excelente, porque ele cresceu muito e eu nem tinha tirado ele do vazinho, né, olha só que lindo esse, esse aqui é muito diferente, gente, é muito diferente, eu não peguei um desse pra mim não, que eu recebi só dois, mas eu tô querendo muito um dele pra mim, eu recebi mais Equeverias Hanaicada, elas estão bem bonitas, olha só que fofinho, gente, essas manchinhas brancas são remedinhos, tá, que o produtor coloca, agora, gente, ó, se liga aí, Graptoveria Albert Bynes, essa plantinha é uma fofa, essas manchinhas também são remedinhos, tá, que o produtor coloca e eu vou falar uma coisa pra vocês, a minha tá maravilhosa, né, que eu tenho três mudas dela e ela já deu três, mais três bebezinhos, então é uma plantinha de muito fácil cultivo e eu só tenho duas unidades dessa Graptoveria, tá, gente, Graptoveria Albert Bynes, então quem quiser comprar, faz lá o contato, porque com certeza ela vai acabar nos primeiros minutos, é, Pacfita Dr. Cornelius, Equeveria Blue Avis, tá, eu recebi mais dela, Equeveria Agavoide Gilva, tá com duas mudas, tá, são duas mudas no vazinho, aqui eu tenho a Equeveria Paniculata, tá muito bonita essa muda, tá, eu já peguei a minha, gente, eu recebi um cacto parafuso, olha o tamanho da muda que ele veio, cacto parafuso, ele veio com uma muda enorme, então tá aí, ó, só tenho esse, gente, também quem quiser tem que fazer contato logo, porque só uma unidade, né, só duas, é difícil que acaba logo, tá, então olha aqui, ó, aqui eu tenho Calanchoy Chocolate Soudier, tá, mudinha que eu fiz, olha só que fofo, gente, são duas mudinhas no vazinho só, tá, Calanchoy Chocolate Soudier, tá, filhotinhos meus, aqui eu tenho essa Sansevieria prata, né, que eu chamo ela de prateada, porque ela tem um verde, assim, escuro, meio misturado com prateado, eu acho ela linda, e aqui eu tenho mudinhas pequenas, porém, mais baratinhas, da Issylla Violacea, tá ok, pessoal, essa daqui é uma Calanchoy, é, Calanchoy Mínima, tá, com certeza, essa é a Calanchoy Mínima, porque é a muda que eu fiz da minha, tinha até uma amiga esperando aí, amigo, se você estiver vendo o vídeo, ó, faz contato logo, tá, porque a outra vez ela perdeu, e agora eu já tenho outra, tá, esse daqui é um, é um Ripsalis, se eu não me engano, é um Ripsalis Policarpa, ele tem as florzinhas brancas, tá, gente, meio que translúcidas, Equeveria White Gilva, são lindas também, a minha tá grande, a minha já deu muitas mudas, gente, então, se você gostou das plantinhas, se você quiser comprar algumas, você compra pelo site, vai lá no site, vou deixar tudo linkado aqui na descrição do vídeo, e se você não tiver intimidade, né, com compras online, você faz contato comigo pelo WhatsApp que a gente faz a venda por lá, valeu, pessoal, eu aceito o depósito bancário, cartão de crédito, ainda parcelo no cartão de crédito pra vocês, tá, então, eu tô esperando vocês no site, no WhatsApp, eu tô no Rio de Janeiro, fiquem todos com Deus, eu espero que vocês tenham gostado, um beijo grande e até o próximo, tchau, tchau, gente, fui!